Oeste Rural Ao completar 15 anos de apresentação do Oeste Rural, nós da equipe da Uri Verde desejamos muito sucesso e parabenizamos o Oeste Rural. Bom dia! A Cooperalfa e a Embrapa Trigo de Passo Fundo realizam dia 6 e 7 de maio em Chapecó, o Fórum Nacional do Trigo, para cerca de 400 profissionais da área. As inscrições pela internet poderão ser feitas já a partir do próximo dia 4 de abril, no valor de R$ 80 ou nos dias do evento, ao preço de R$ 100. E o engenheiro agrônomo e engenheiro de segurança da Cooperalfa, Clenoir Soares, é o novo presidente do Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas Contíguas. Clenoir deverá dar atenção especial ao meio ambiente e à preservação das nascentes. A posse foi no auditório da UNUESC em Chapecó, na última quarta-feira. E a Expo FEMI 2014 encerrou com saldo positivo, superando as previsões de vendas de seus organizadores e expositores. Mesmo com a mudança no calendário e coincidindo com as colheitas de milho e soja da região e a realização de outra grande feira internacional no Rio Grande do Sul, o setor de máquinas da Expo FEMI obteve resultados positivos, como as vendas e assinaturas de protocolos encaminhados aos bancos e também aos bancos das próprias fábricas presentes no evento. As concessionárias levaram para o Parque Rovilho Portoluzzi muita tecnologia e máquinas equipadas com GPS e aparelhos para agricultura de precisão, como este trator da linha 8600 DynaVT, com sistema de piloto automático, entregue para um produtor de abelardo luz. A FEMI proporcionou vários negócios, nós estamos saindo com um saldo positivo aqui da feira, onde realizamos negócios de colheitadeira, trator, parte de fenação, enfim, implementos, plantadeiras. Foi realmente muito positivo a feira. Para você que está chegando no Rio Grande do Sul e assumindo a direção geral aqui em Santa Catarina, é um bom momento de mostrar trabalho para essa moçada que confiou na marca Massa e Félix e na revenda, na concessionária Pipe Máquinas, né? Com certeza a Pipe Máquinas está aqui no Oeste Catarinense de pé firme, mostrando a seriedade e trabalho que vai realmente trazer retorno para o nosso agricultor. Tratores de menor potência para a agricultura familiar também atraíram o público fiel à marca japonesa, bem como equipamentos para atividade deiteira, ordenhadeiras, exaustores, produtos de limpeza e geradores de energia. A gente tem um número elevado de clientes na região do Xancherê, Faxinal, a região toda aqui, a gente tem que prestigiar e também valorizar esse tipo de evento, né? A edição deste ano compensou a vinda da Zimac para cá porque vocês também coincidiram lá com o Ametote, da Expo Direto em geral, vocês vão para lá, né? Certo, na verdade sim, foi uma feira, esse ano a gente tem que elogiar a organização pelo seguinte, pelo fato de ter aberto os portões, cobrou-se ingresso só nos dois sábados, no caso da edição da feira, e isso valorizou bastante a vinda do produtor rural que vem, o produtor de leite, enfim, o agricultor, facilita bastante a vinda para a feira e isso prestigia nós que estamos da atividade agropecuária e consequentemente a feira, nos custos nossos, cobriu com certeza e vai superar as nossas expectativas. Suinocultores e donos de granjas de genética saíram da Expo FEMI rindo à toa, pois com o setor aquecido as vendas de reprodutores de matrizes aumentaram. A gente não pode deixar passar em branco, né? Porque nós estamos produzindo suínos em uma região que é grande produtora de suínos, né? E como esse evento é um evento que representa bastante para a região, lógico que não podia deixar de participar aqui suínos na feira e essa genética que a gente tem oportunidade de aqui expor. E também não podemos deixar que a gente está aqui não só para produzir suínos, para sobreviver, é que a gente gosta da atividade. Além de ter comercializado os animais que vieram aqui para essa amostra, comercializaram outros que estarão entregando nos próximos dias também. É devido a esse bom momento, os produtores investindo e, claro, quem produz material genético com essa evolução que aconteceu, até a própria Embrapa também esteve aqui presente, faz o diferencial para que o produtor ganhe mais em conversão e em dias de abate sendo menores e todas as outras qualidades da carne suína também que o consumidor final obtém com o resultado de pesquisa desses produtores que fazem material genético. Animais das raças Aberlin Angus e Devon da cabanha Arapari e cavalos crioulos permaneceram na feira recebendo o carinho do público até o último dia, enquanto o gado leiteiro deixou o parque ainda no sábado retornando às suas propriedades. Além das inúmeras atrações, o Parque Rovilho Portoluzi possui uma reserva ecológica de mata nativa onde os visitantes costumam passear com a família, aproveitando para fugir do intenso barulho e às vezes até ouvir o canto dos pássaros. As atrações, porém, estão por toda a parte. São artistas anônimos que aproveitam para mostrar suas qualidades sem cobrar nada para um público selecionado, apreciador da música sertaneja. E quem não aproveitou para visitar a Expo FEMI 2014, só poderá fazê-la em 2016, quem sabe ainda maior e com novos artistas como esses que vimos aí encantando o público. Veja a seguir no quadro Bem-Estar. Granja de Leite implanta novo sistema para oferecer bem-estar aos animais. O galpão com cama sobreposta de serragem. Essa é o produtor de leite Cláudio Post, lá de Cunhaporã, vai gostar com certeza. Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa, Dimac, Aurora, Osesc e Cooper Águas. Todos os dias, bem cedo, os postos Alfa da IFAP e Fernando Machado iniciam seu trabalho para cumprir com o seu maior compromisso. Receber você é levando em conta cada detalhe, oferecendo segurança em nossos serviços e qualidade em nossos produtos, que percebemos o grande valor dessa parceria. É a confiança que todos vocês depositam quando visitam nossos postos. Postos Alfa, combustíveis 100% puros. Todo mundo vai cooperar para fazer a melhor torcida do Brasil. E na Aurora Alimentos, cooperar está na essência há 45 anos. Mais de 70 mil famílias fazem da Aurora uma das maiores cooperativas de alimentos do país. Em 2014, a família Aurora, além de torcer, está preparada para fazer de cada lance, cada intervalo, cada comemoração, a sua hora mais gostosa. E você, está preparado? Aurora, a hora mais gostosa do dia e da torcida brasileira. Em Santa Catarina, já somos 264 cooperativas registradas na Ossesk e em 12 diferentes ramos da atividade econômica, com mais de 1 milhão e 400 mil associados, que unidos procuram o melhor para os seus objetivos. Cooperativismo, faça parte deste negócio de sucesso. Se o seu negócio é produzir leite, deixe as instalações e equipamentos por conta da DIMAC. Salas de ordenha, conjuntos, tanques de todos os tamanhos, canzis de contenção em tubos metálicos, camas e colchões de espuma, lava-jatos da Estil para a higienização e limpeza das instalações, e muito mais para o bem-estar da sua vacada. DIMAC tem de tudo para a sua sala de ordenha e freestyle. Chapecó e Iporã do Oeste. A Cooperáguas nasceu como uma cooperativa de pequenos produtores interessados em unir forças para criar um mercado competitivo na compra e venda de cereais. A união que começou com um pequeno grupo de produtores faz da Cooperáguas uma força nacional, gerando emprego e renda para muitas famílias. Hoje somos líderes nacionais na comercialização de feijão e a maior exportadora do Brasil. Cooperativismo, uma união que dá resultados. Produtor rural e comerciante, grupos geradores de energia Seraça. Elementos-chave em qualquer projeto. Aviários, salas de ordenha, construção civil, indústrias, supermercados e outras atividades. Capacidade de 5 a 625 KVA. Evite prejuízos, adquira um gerador com a qualidade Seraça e durma tranquilo neste verão. A sua lavoura merece um cuidado especial. Utilize fertilizantes com a marca do cooperativismo catarinense. Ureia de divada coperene, exclusividade fecoagro. Fertilizante Ferticoper com fórmula diferenciada. Cooper pasto plantio e cooper pasto nitrogenado. Super fértil, um adubo especial com termofosfato e orim. E Fertimais, potencializado com K30, um produto diferenciado. Na hora de comprar fertilizante, peça com a garantia da FECO Agro. A partir de agora, você compra Chevrolet S10 RTZ Turbo Diesel assim. Pagando aos pouquinhos. Uma pitada e top de linha que reúne força e tecnologia. Com 30 meses pra pagar. E o melhor, com taxa zero. Chevrolet S10 RTZ. Carregada de histórias, movida por desafios. Vem até a Navajo falar conosco. Navajo, concessionária autorizada Chevrolet para a Chancherei, região. E no quadro Bem-Estar Animal, veja o novo modelo de galpão, adotado pela família Sarvacinsk, da linha São Pedro, em Chapecó, para proporcionar conforto e bem-estar às suas vacas holandesas. É um modelo de galpão com cama sobreposta de serragem e ventiladores, onde os animais podem circular livremente de um setor para outro, para a sala de alimentação e área externa com piso de concreto, à procura do feno, e voltam para o interior do galpão, onde permanecem deitados na cama de serragem por longos períodos em repouso. O verão acabou e os produtores já pensam nas tardes frias e de noites geladas nos meses de inverno. Pois o Fernando Sarvacinsk, pensando no conforto e bem-estar de suas vacas holandesas, não pensou muito. Construiu este galpão com cama sobreposta de serragem para garantir o bem-estar, a produção de leite e o seu sono também. Com os animais dormindo melhor, bem abrigados do sol e da chuva e do frio, o próprio produtor também dorme melhor, não é o Fernando? Ah, com certeza. No dia de frio, tudo está bem agasalhado, o animal também quer estar agasalhado, né? Uma cama boa, bem sequinha, sem chuva de cima. A comida no coxo é o que o animal quer, né? O volume de leite, é tudo melhor, né? Você falou que às vezes você vem aqui às 11 horas da noite, meia-noite, elas estão tão tranquilas que chegam a roncar, né? É, você chega ali às 11 horas, meia-noite, tem vaca roncando, bem acomodada. O piso aqui é bem macio, realmente não tem barro, é pura serragem. Vocês fazem incorporação aqui na hora da ordenha, a incorporação dos dejetos? É, a vaca sai para a ordenha, tu faz a manutenção, tem limpeza e mexe a cama, incorpora o esterco junto com a serragem. Você incorpora ele com um revolvedor aqui puxado pelo trator? É, puxa o contrator, ele remove a cama, incorpora, e é feito isso duas vezes ao dia, de manhã e à tarde. Após a incorporação dos dejetos e urina na serragem, os ventiladores são acionados para manter seca a cama e reduzir a temperatura dentro do galpão nos dias mais quentes. Seu Luciano se considera um homem feliz e tranquilo. Ao passar a sucessão familiar aos filhos Fernando e Flávio, vê com otimismo essa mudança de manejo da vaca. Isso aqui já tinha que vir há muito tempo aqui, porque os animais estavam sofrendo muito no barro, na pedra. É problema de casco aqui, os animais estão muito tranquilos. E o proprietário também está. Isso aqui é um exemplo para quem não pensa nesse lado aí do bem-estar, né? Eu tenho dito muitas vezes e repito outra vez, muitos produtores, eles veem esse sistema aqui, mas não tomam a iniciativa de fazer uma coisa mais ou menos parecida. Botar até um sombrite para proteger os animais do sol da tarde, por exemplo, né? Ah, sim. Quem hoje não tem árvore para o animal se proteger, deve fazer sombrite e tudo, porque o animal, ele fica muito exposto ao sol, ele não aguenta. Ele, onde tem um molhado, eles querem deitar tudo ali, uma vaca urina, eles já querem deitar, pensam que você vai se refrescar. Então, com a sombrite seria uma boa coisa, né? E a demonstração de que eles estão sentindo um bem-estar aqui é o fato de eles correrem, se exercitarem aqui dentro, em cima da maravalha, né? Eles escramuçam, é uma pista de corrida, e assim o pessoal fala aí que é um hotel de vaca, né? Apesar que nós hoje também ainda temos na fase de conhecimento, de experimento, né? Não vamos lá dizer que é mil maravilhas, né? Novo método de trabalho com animais cristalizados ou fechados que nós estamos trazendo. Acredito que um conforto animal bastante desejável, as vacas se sentem muito à vontade, e é óbvio que nós ainda enfrentaremos algumas dificuldades que estamos aprendendo também com o novo método. Mas, com certeza, a qualidade de limpeza que fica o rebanho dentro de um tipo de cristal assim é muito interessante, principalmente pelo custo. A relação de investimento por vaca alojada é infinitamente menor do que quando nós fazemos os cristals convencionais. O que era para ser um freestyle, vocês mudaram o projeto e acabaram fazendo esse sistema aqui, que é um sistema israelense, né? Trazido para o Brasil, que é uma espécie de cama sobreposta, né? Uma novidade que vocês estão lançando praticamente aqui no sul do Brasil, né? É, na verdade, eu estive numa palestra e o cara mostrou umas fotos, uns slides de uma fazenda lá, e estava dando certo, então vamos ver se dá certo, né? E realmente o animal 60 é melhor, né? Ele está à vontade, ele não está limitado, né? Ele não tem aquela ferragem que atrapalha, ele é livre, ele vai onde quer. O conforto e bem-estar animal na produção de leite Apoio Orgânica Homeopatia Veterinária Estimulac e Orgânica Mamete Uma dupla de peso no controle da mastite Aprovada pelos produtores de leite Pipe Máquinas Concessionária Massa e Ferguson Conheça as novas instalações da Pipe Máquinas Filial de Changerê Muito mais espaço para seus clientes Junto a BR-282, próximo ao Trevo E Nutri Farma Especializada em nutrição para bovinos de leite Vocês viram o carinho que o Sarvacinsk tem por suas vacas leiteiras Chegam a ir ao galpão à noite para ver se está tudo bem com elas E ainda tem pessoas insistindo em adicionar soda e formol ao leite que esses animais produzem Com a maior pureza para alimentar os seres humanos Está certo o seu Aloysio Verlang Cadeia é pouco para esses criminosos Antes da gravação da matéria que acabamos de ver Vamos até o escritório da granja Onde dona Oneide costuma passar algumas horas por semana Tirando o pó dos troféus, medalhas, faixas, rosetas e outros prêmios Ganhos em exposições, feiras e torneios leiteiros Resultado do empenho da família em produzir animais de linhagem superior E você vai ver depois dos comerciais Um compacto de matéria gravada na Expo Direto 2014 Feira Internacional realizada em Namitoque Em um minuto aqui no Oeste Rural Oeste Rural Oferecimento Cooper Alfa Dimac Aurora Osesc E Cooper Águas A sua lavoura merece um cuidado especial Utilize fertilizantes com a marca do cooperativismo catarinense Ureia de divada coperene Exclusividade fecoagro Fertilizante Ferticoper com fórmula diferenciada Cooper pasto plantio e cooper pasto nitrogenado Super fértil Um adubo especial com termofosfato e orim E Fertimais potencializado com K30 Um produto diferenciado Na hora de comprar fertilizante Peça com a garantia da FECO Agro Tratorno Recuperadora de máquinas agrícolas Completo serviço de torno E solda E profissionais com longos anos de experiência Em máquinas agrícolas A Tratorno alerta os produtores de leite Falta de energia pode provocar sérios prejuízos Instale um gerador a gasolina em sua sala de ordenha E evite abordecimentos Consumo inferior a 1 litro por hora Tratorno Rua João Batista Zeca Próximo ao fórum Bairro Passos dos Fortes Chapecó O bairro Alvorada tem a melhor pizzaria da região Apetitos Mais de 50 sabores Salgadas e doces Assadas em porno a lenha Aos sábados e domingos ao meio dia Espeto corrido Com carnes nobres selecionadas Cupim Picanha E costelão servidos na mesa Buffet completo de comidas quentes E uma variedade de sobremesas de dar água na boca Restaurante e pizzaria Apetitos Rua Leopoldo Sander em frente ao Seste Senat Chapecó Produtor rural e comerciante Grupos geradores de energia Serasa Elementos chave em qualquer projeto Aviários, salas de ordenha Construção civil Indústrias, supermercados e outras atividades Capacidade de 5 a 625 KVA Evite prejuízos Adquira um gerador com a qualidade Serasa E durma tranquilo neste verão Oeste Rural Um grande parceiro de negócios Agora em seu novo horário 9 horas e 30 minutos Oferecimento Cooper Alfa Cooperar é evoluir Dimac, a legítima casa dos tanques e ordenhadeiras Chapecó e Iporã do Oeste Aurora, a hora mais gostosa do dia O Sesc, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina E Cooperáguas, Importação e Exportação Águas Frias e Mangueirinha, Paraná Foi inaugurada na última quinta-feira em São Francisco do Sul A nova unidade granuladora de fertilizantes da FECO Agro Segundo seu diretor Ivan Ramos Esse é o marco inicial rumo à modernização dos produtos da FECO Agro Na busca de alternativas para melhorar a qualidade Otimizar os nutrientes e evitar desperdícios e dinheiro para o agricultor Trata-se de uma iniciativa inédita do cooperativismo de Santa Catarina Finalizou Ivan Ramos E para você que não viu a primeira parte de matéria gravada na Expo Direto Cotrijal O Oeste Rural mostra agora um compacto de algumas atrações daquela feira internacional Realizada de 10 a 14 de março em Nome Toque O céu escuro, mais uma vez, no dia da abertura Com ocorrência de chuva fraca por volta das 8 horas Não impediu milhares de produtores de comparecer ao Parque Tecnológico da Cotrijal Como de praxe em todas as suas 15 edições anteriores O Oeste Rural esteve presente no auditório da Expo Direto às 10 horas E registrou a cerimônia oficial Que começou com a execução do hino nacional Interpretado por filhos de cooperados Primeiro a saudar as autoridades Delegações estrangeiras e público presente no auditório O presidente da Cotrijal, Ney César Mânica Como sempre, fez um agradecimento especial Nesse momento, eu gostaria de também agradecer à imprensa Aos patrocinadores, expositores Por termos construído junto Esse importante momento e essa importante 15ª Expo Direto Mânica saudou os embaixadores das repúblicas africanas presentes Entre elas, representações do Zimbábue, Nigéria, Tanzânia, Guiné Equatorial, Togo, Gabão, Burundi, Benin, entre outras Na sequência, falou o presidente da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Freitas Ele saudou os deputados que trabalham em defesa do sistema cooperativo em Brasília E de modo especial ao governador Gaúcho e ao presidente da Cotrijal, Ney César Mânica Porque feliz é o governador de um estado que tem uma base cooperativista Dessa magnitude que nós estamos vendo aqui Isso mostra que o caminho do cooperativismo é um caminho que tem que ser bem pavimentado Porque o cooperativismo pode mover as coisas Fazer as coisas acontecer através de organização de pessoas Organização para dar acesso ao mercado Para dar acesso à tecnologia Para melhorar a qualidade de vida das pessoas Para dar felicidade para as pessoas Pouco antes do meio dia, no pavilhão da agricultura familiar Encontramos o presidente da OCB O paulista Márcio Freitas Tomando um gostoso chimarrão numa roda de amigos Ele aproveitou para enviar um abraço aos cooperativistas de Santa Catarina Principalmente a família Aurora Todos os dirigentes, todos os funcionários, todos os cooperados As famílias cooperadas do sistema Aurora Do sistema central oeste catarinense Estamos aqui visitando uma referência em cooperativismo Que é a Cotrijal, a Expo Direto Essa feira extraordinária Que é uma referência do que é capaz de fazer o movimento cooperativista Isso o senhor enalteceu na abertura Aliás, o Neymar já ficou Vai ser eternamente grato por aquelas palavras que o senhor falou na abertura hoje Nós é que temos que ser gratos aos dirigentes do cooperativismo Como o Mário, como o Marcos, como o Neivor Ao Neymânica Pelo trabalho de liderança que eles exercem E através da liderança deles É que eles são capazes de organizar essa gente produtora E fazer as revoluções As revoluções do bem Mudar o perfil de uma região Levar progresso, desenvolvimento Gerar felicidade para as pessoas Que esse é o objetivo Primeiro de todos Todos nós queremos ser felizes E as cooperativas são ferramentas que podem propiciar isso a cada dia mais E graças a Deus os governos estão nos reconhecendo como essa ferramenta E se Deus quiser exemplos como o da Cotrijal Da Aurora Vão ser cada vez mais reconhecidos E a gente vai poder exercer o nosso papel Todos vocês aqui estão de parabéns Delegações comerciais de inúmeros países Costumam vir ao Brasil no mês de março Para realizar negócios na Expo Direto Cotrijal Pois aqui estão expostas as mais avançadas tecnologias em sementes Máquinas e equipamentos E até aviões agrícolas E técnicas de plantio Que os africanos, especialmente da Nigéria Querem levar para seus países E, Ozef, qual é a sua resposta com relação à tecnologia? O que mais agrada aos nigerianos aqui na Expo Direto? O que mais agrada à maioria das nossas delegações É a criatividade brasileira De zero Que tem chegado a este nível que a gente está vendo Aqui Porque nós sabemos que não vai ser fácil Para poder adquirir esta conjuntura total que a gente está vendo De tecnologia para a cultura de vários produtos agrícolas E a Nigéria, particularmente, interessa muito na produtividade Na metodologia de plantio Plantio direto, por exemplo Interessa muito ao governo da Nigéria, né? Um dos problemas que nós temos na Nigéria É a falta de equipamento E a tecnologia Nós temos terra, temos terreno, temos tudo Mas a nossa agricultura ainda está muito atrasada Está na base de pequenos agricultores Nós não temos desenvolvimento em agricultura plena Como agrobusiness Fazenda grande De plantação de mil alqueires E o que a gente está vendo aqui É muito interessante de ver Equipamento, maquinário Que dá para dar uma produção muito enorme Para o produtor agrícola Expo direto Cotrijal Apoio Pipe Máquinas Concessionária Massa e Fergson Para Chapecó, Gengeren e Abelardo Luz No ano do seu cinquentenário Aproveite as linhas de crédito diferenciadas Para aquisição de máquinas E equipamentos para fendação Irrigater, Bioter Tecnologia da irrigação automatizada Sucesso nas feiras regionais E também na Expo Direto TRR Safra Diesel Produtor, receba o combustível em sua propriedade rural Ligue 2049-6000 e ganhe vantagem Espetos, a arte de fazer churrasco Hoje é domingo É dia de rodízio de pizzas por somente R$ 24,90 Espetos, no calçadão, em Chapecó E Cotrijal Muito bem, e esta edição do Oeste Rural termina aqui Voltaremos no segundo domingo de abril, dia 13 Às 9 horas e 30 minutos Pela RIC TV Record Emissoras de Chapecó e Xancherê Obrigado pela companhia E um bom domingo a todos E um bom domingo a todos Poder Nome Oeste Rural